Eu me sentia inferior por ser diferente E me achava feia Isso fazia com que eu me cortasse Eu planejava o suicídio Muitas pessoas são escravas Do que os outros pensam e falam de si Elas não são livres Não conseguem respirar Prazer de viver Quando são excluídas, rejeitadas, criticadas Eu já não lia Eu não escutava mais músicas Eu já não saia praticamente de casa E aí foi onde eu também desenvolvi depressão E já chegou a vez de chegar na varanda E pensar, uma hora vai ser a minha Daqui eu vou pular Não tinha mais alegria Ver minhas filhas brincando Não tinha mais alegria na minha esposa E aí começavam a vir pensamentos De autodestruição Na verdade Quem pensa em morrer Pensa porque está vivo E todo pensamento é uma homenagem à vida Eu estou aqui Porque estou preocupado com você Eu me importo com você Isto é sincero Você tem de ter plena certeza Que neste programa Você é insubstituível Uma vacina emocional contra os suicídios Você é o ator principal O atriz principal Não sou eu Talvez você foi traído Por alguns colegas Falaram mal De você injustamente Ou então talvez Você não se sinta bela ou belo Porque o padrão Ditatorial de beleza Imposto pela sociedade É cruel Talvez você seja alguém Com muitas mágoas Quantas mágoas Estão depositadas dentro de si Talvez Você olha para a sua história E desenvolve uma falsa crença Eu não fiz nada De importante Eu sou alguém insignificante Este projeto foi construído Para levar você A transformar Os dias mais tristes Da sua história Nos capítulos mais importantes Da sua vida Se inscreva no canal Papai e mamãe Morávamos Num quarto Num pequeno quarto Mas a pobreza Nem de longe Foi um grande problema Pelo contrário Me estimulou A socializar A me reinventar Mas quando eu fui para a escola Os problemas começaram Havia um garoto Que todos os dias Quase Batia na minha cabeça E eu ia chorando para casa A escola Que deveria ser um oásis Para que eu pudesse aprender Se tornou um canteiro de estresse A humilhação A rejeição Hoje nós chamamos isso de bullying Naquela época Não tinha esse nome Mas a dor Era tão cálida E penetrante como hoje No ensino médio Eu era a segunda nota da classe De baixo para cima Devia desconcentrado Pensando em muitas coisas Em outro planeta Meus colegas diziam Que eu só tinha um caderno E nada escrito E eu Me arrisquei a dizer Eu quero ser um médico E um cientista Silêncio geral Depois vieram os deboches E eu comecei A estudar Doze horas por dia Porque Eu queria transformar O deboche Em crescimento Lágrimas Em sabedoria Crises Em ganho E entrei na faculdade de medicina Mas quando estava No segundo ano Para o terceiro ano Mais Uma crise Importantíssima Eu desenvolvi um quadro depressivo Perdi o prazer de viver Eu era hipersensível Pequenos problemas Tinha um impacto muito grande Eu não conseguia gerenciar Os meus pensamentos perturbadores Eu não conseguia Me encantar com a vida O que você faz Quando dentro de você Você experimenta Um terremoto emocional Desiste de viver? Se entrega? O ideal É nós procurarmos Um profissional de saúde mental Como psiquiatra E um psicólogo Mas naquela época Procurar um profissional Era um vexame Uma vergonha E infelizmente Eu não procurei Mas eu procurei algo Que me ajudou muito O mais importante endereço O endereço Que poucos encontram Ao longo do traçado Da sua história Um endereço Dentro de mim mesmo Eu comecei a me perguntar Quem sou? O que sou? Por que não consigo Controlar meus pensamentos? Perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção É terra de ninguém? Uma rejeição Uma crítica Uma exclusão Invade-me E me infecta E eu escrevia Todas as perguntas E procurava as respostas E ali A minha dor Se tornou A minha mestra Há um tesouro Dentro de você Que você não imagina Há ferramentas Incríveis Que você pode usar Para escrever Os capítulos Mais notáveis Da sua história Mesmo quando o mundo Desaba sobre você Alguns editores Me consideram O médico-psiquiatra Mais lido Na atualidade Em todo o mundo Mas o que muitos não sabem Que eu sou um dos seres humanos Que mais chorou Não são os aplausos Que eu recebo Que sustentam a minha história São as lágrimas Que eu chorei As rejeições Que eu tive São as perdas Que eu sofri Não tenha medo Quando você Estiver no deserto Não tenha medo Quando as pessoas Te vaiarem Te excluírem E te criticarem Não tenha medo Do caminho Tenha medo sim De não caminhar Vamos falar Agora Da sua história O que Tem te levado Ao desespero O que tem te levado A crises emocionais Quais são as causas Que tem conduzido Você A asfixiar Seu prazer de viver Seu encanto pela vida E por vezes Ter ideias De tirar A sua própria existência Lembre-se Você quer sempre Viver Você tem fome E sede De se reinventar Talvez não saiba Mas quais são As causas Psicossociais Que tem levado Você ao caos Alguém te abandonou E daí Se te abandonou Você deve saber Que se a sociedade Me abandona A solidão É suportável Mas se eu mesmo Me abandono Ela é intolerável Alguém te criticou Te excluiu E daí Tua paz vale ouro O resto É insignificante Alguém cuspiu No seu rosto Use a saliva Para enriquecer A sua história E não Para você Detestar A vida E fomentar Atos de vingança Porque O ódio A vingança A raiva Faz mal Em destaque Ao próprio Hospedeiro O que tem Te conduzido Você A achar Que não vale a pena Viver a vida Bom Eu quero te dizer De maneira clara E convicta Dentro de você Desde quando O relógio da vida Começou a contar A sua história Você É Profundamente Apaixonado Pela vida Talvez você não saiba Mas você tem Uma biografia Genética E existencial Incrível Borbulhante Encantadora E tem ferramentas Dentro de você Que se Aprender a usá-la Você nunca mais Será o mesmo Por isso Nunca se esqueça Segundo a tua Biografia genética Há um desejo Incontrolável Para continuar A sua existência E você Ao fecundar o óvulo Começou a entrar Num processo De multiplicação Milhares de células Nas primeiras horas Milhões Nos primeiros dias Bilhões E depois trilhões Formou um coração Os dois pulmões Tantos órgãos Dez trilhões de células Constituem um corpo humano médio E nenhuma delas Está preparada para morrer Por isso Quando uma pessoa Pensa Em tirar a sua vida Existe uma leve tacardia Aumento da frequência respiratória Nuvem de moléculas Clamando Não morra O coração Começa a bater mais forte Dizendo Eu fui teu escravo Bombardei sangue Milhares Centenas de milhares Milhões de vezes Para que você tenha Uma vida sustentável E agora você quer me silenciar? Toda a sua genética Clama Para que você se reinvente E nunca desista De viver Mesmo quando o mundo Desaba sobre você A vida É um contrato de risco Ganhar e perder Ser aplaudido e vaiado Ser encorajado e excluído Faz parte da nossa história Por favor Não Biografe A sua história De maneira inadequada Quando você parte Quando você experimenta As emoções mais angustiantes Porque elas te tornam Seus alicerces Antes de namorar alguém Você tem de saber Que você deve namorar a vida Porque se você não namorar A vida Não tiver um romance Com a sua própria história Você nunca conseguirá amar De fato De forma inteligente E sustentável As pessoas que estão Ao seu redor Você precisa Marcar um encontro Com uma pessoa Muito importante Que talvez Você tenha abandonado Ao longo do traçado A sua própria história Você mesmo Se você tem dores de cabeça Dores musculares Não na garganta É porque teu corpo Está suplicando Através Desses sintomas Psicosomáticos Que você mude O seu estilo de vida Brinque mais Inclusive Com os seus erros Que são suportáveis Com algumas atitudes estúpidas Que nós temos Para que você relaxe É por isso Que há muitos miseráveis Morando em palácios Tiveram sucesso empresarial Mas não tiveram sucesso De fazer das pequenas coisas Um espetáculo aos olhos É por isso Que na atualidade As pessoas que vivem Nos celulares Horas a fio Enviam mensagens E os outros não dão like Tem um ataque de ansiedade Tem uma necessidade neurótica De corresponder Às expectativas dos outros Perdendo a sua identidade básica A sua liberdade A sua autonomia Você tem de saber Você tem de saber Se tem esses sintomas Mas sob o ângulo Quando você se ouve Você elabora mais A sua experiência O monstro que está dentro de você Deixa de te assombrar E você começa a domesticá-lo Hoje Divida com as pessoas E aprenda a dividir consigo Converse Com seus fantasmas mentais Pergunte Por que a minha vida Perdeu o sentido Por que eu quero Deixar De respirar Fechar os meus olhos Para a vida Pergunta Por que a minha dor Está me asfixiando Por que os meus pensamentos Perturbadores Estão tirando a minha motivação Para viver Se você pensa em desistir da vida Por que você não usa o seu eu Para deixar de ser vítima Para ser autor Da sua própria história